Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje eu iria colocar um vídeo aqui sobre a missão da semana, falando sobre o game Assassin's Creed, como já é de costume, mas o assunto hoje é um pouquinho mais sério, pessoal. É um pouquinho diferente do que estamos acostumados aqui. E peço para vocês, não pulem o vídeo não, tá? Ouçam até o final, vejam o que eu tenho para falar para vocês e no final vocês decidem como proceder se puder, tá bom? Este é o Mário César, pessoal, meu amigo e gamer, né? Marião, tá? Aqui de São Paulo, no qual está passando por uma situação um pouquinho complicada e eu gostaria de compartilhar com vocês sobre isso aí, pessoal. O Marião, o que acontece? Ele é deficiente, tá? Paraplégico aí há quase 20 anos, mas isso nunca foi empecilho para que ele não trabalhasse, para que ele não lutasse, para que ele não enfrentasse as suas dificuldades de cabeça erguida. Pois bem, galera, infelizmente, nosso amigo acabou por ficar desempregado, né? E a sua cadeira quebrou. Ele tem se virado como pôde, né? Amarrando com fita, pintando com spray e tal, só que está chegando ao ponto, pessoal, de que não está mais sendo usual. A parte ali onde coloca o pé, né? Já foi substituída por uma lixa grossa e, com certeza, o tempo de uso dessa cadeira já está chegando ao fim. E o meu amigo provavelmente vai ficar sem ter como se locomover. Bom, pessoal, focando nisso aí, né? Ele fez aí uma vaquinha, como ele está desempregado. Vocês conhecem o site Vaquinha. Até já usamos aqui no canal, né? Agradeço a todos que puderam colaborar das vezes que a gente fez. E lá no site Vaquinha, vocês sabem que vocês podem doar algum valor até atingir a meta estipulada pelo criador ali da postagem. Quem tem parentes, amigos ou até mesmo já precisou usar uma cadeira de roda, precisou comprar, Está ligado que não é barato. Não é barato mesmo, né? E o valor da meta da Vaquinha que o Marião colocou lá é de 8 mil reais. É muito, sim. Para mim é muito. Para você sozinho é muito também. Mas, galera, nós somos aqui em 8 mil. A nossa família tem 8 mil maninhos e maninhas. Se metade dessa galera puder ajudar, ou mesmo se cada um puder ajudar com um valor pequenininho, Eu tenho certeza que vamos alcançar essa meta. Até porque, galera, o Marião, junto dos seus amigos e tal, já conseguiu levantar metade desse valor. Então, falta só 4 mil reais para que ele consiga comprar uma nova cadeira e não ter que se preocupar mais com a sua locomoção. Não importa o valor. Sendo de coração, eu tenho certeza que cada um de nós podemos ajudar mais um gamer, né? A continuar a sua jogatina feliz, assim como todos nós. Se você não pode ajudar, não tem problema. Você pode compartilhar essa mensagem. Compartilha nos grupos de WhatsApp, nos grupos de videogame, nos grupos de youtubers. Cara, não tem problema. Compartilhando, você está ajudando bastante. Às vezes, você não pode ajudar com algum valor, mas você fez com que o vídeo chegasse a alguém que pode. E esse alguém vai contribuir a sua parte, a sua tarefa, o seu designio foi cumprido. Então, galera, bora compartilhar para ajudar, tá bom? E se você é produtor de conteúdo grande, se você é empresa grande, também compartilhe com os seus inscritos. Galera, eu tenho certeza que isso aqui vai chegar longe e logo, logo eu vou estar falando para vocês aqui que o nosso maninho conseguiu a nova cadeira e já não tem motivos mais para se preocupar com isso. O link da vaquinha, galera, está aqui na descrição do vídeo. É o único link que você vai encontrar nesse vídeo. Clica lá, contribua quem puder e bora fazer a diferença.